Música Trazendo o Miss Gameplay do canal dessa vez de Hard Thunder Trazendo um avião que é interceptador, caça pesado e caça tanque JU-88C-6 Ele é bom no ar, mas como ele também, como é um avião meio multipropósito Ele tem também bombas 20 de 50kg Só que pensando, ah vou atacar como bombardeiro Não, não faz isso Por que? É pouca bomba, quer dizer, é muita bomba, mas de 50kg não vai fazer diferença em nada Tu vai ter que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar pra acabar com uma região ali de ataque A única coisa que ele é bom é quando tu vê uma reta de tanque alinhado Aí sim, aí sim ele é bom Senão, não As armas deles aqui de frente são 20mm Se o cara vim de frente de ti, de redom, é chau pra ele Isso é fato Ele é bom pra caçar, obviamente, bombardeiro pesado, né Mas ultimamente tá difícil de achar bombardeiro, né Vou entrar aqui numa partida E já volto falando mais sobre ele Vamos lá Tô equipado com bomba Mas a minha intenção é atacar coisas pequenas no solo Se eu precisar, né Se eu tiver a A oportunidade Mas a minha intenção é ir atrás de bombardeiro pesado Se for possível, né As caças estão decolando As bombardeiras estão lá em cima Esse avião não tem como, assim, não é que não tem É difícil jogar no Arcadia com ele, sinceramente A Arcadia todo mundo vai de Basicamente de bombardeiro pesado Quando dá ainda, né Ou de Só caça Caça fighter Aí tu tá lascado, né Não há avião que sobe muito Mas ele é bem melhor que aquele outro Caça pesado que eu Que eu fiz o vídeo Que agora eu não me lembro O nome é Do Alguma coisa Ele é bem Mais leve Em curva Assim mesmo com bomba Carregando aqui Ele é mais leve Qualquer coisa Eu dou um cortezinho E venho quando tiver Aventura, né Porque essas partidas aqui Demoram um tempo Tem vez que demoram 25 minutos Minha intenção é chegar Até as nossas bases Que é bem provável Que chegue bombardeiro E defender Até se chegar A bombardeira Eu vou largar Todas as bombas Aí atrás deles Que a bomba Querendo não Pesa um pouco E como todo avião grande Para subir É um parto, né Dá uma abaixadinha no nariz Para pegar a velocidade E agora Começou a aparecer inimigo Aquele é um bombardeiro Tenho quase certeza NC223 Posso estar enganado Mas eu acho que é Que eu não conheço Todos os aviões do jogo Eu esqueço Que eu não estou No Arcadia Tem que virar Um pouco menos brusco Não estou acostumado Jogar muito Batalha Assim Real, né Eu não posso esquecer disso Que o avião Se comporta diferente Jogar todas as bombas Como ele está Todo pado Para ir atrás Daquele lá Esse cara Está alto Para um cara Aí Ele está bastante alto Não vou ter altitude Para pegar ele Ele tem que abaixar De alguma forma Acho que ele já percebeu Que eu estou aqui Está fazendo curva Não sei se vai descer Não vou conseguir subir Eu gosto É manter a linha reta Pegar a velocidade Para depois Tentar subir Obviamente Ele já percebeu Que estou na cola dele Fazer isso Levantar aos pouquinhos O nariz Se não Eu não alcanço Ele E essa porra É por atenda Para variar Não vou derrubar Não vou derrubar Assim mesmo Ah não Não é bot não Caramba Apesar que não ia acertar É que eu não estou acostumado Com essa mira mesmo Vira Levanta o nariz Achava que era bot Não está aparecendo o nome Nada Cara Ah vai ser difícil Derrubar esse bicho Droga Apertei demais Arma encravada Não está aparecendo não fiz isso eu fiz isso ele ficou em pé não acredito que cagada que eu fiz e já era cagada 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 monstra cagada monstra monstra cagada eu achava que ele ia responder e virei eu levantei muito tarde o j88 c6 é um avião que tipo posso dizer não gostei muito dele porque como ele é um avião basicamente multipropósito interceptor caça pesado caça tanque ele é melhor para com as suas metralhadoras na frente caça tanque porque como caça pesado ele é bem mais manobravo do que esse daqui que eu ou esse daqui ó o do 217 só que o do 217 tinha um poder de fogo muito bom naquela hora que eu bati no inimigo ali foi cagada minha eu quis voltar antes e não deu tempo obviamente no realista o avião demora mais para o comando né eu acabei me dando mal ali mas é um bom avião para quem quer destruir tanque isso eu ele é bom para destruir tanque aquelas antiaéreas mas como caça pesado ele deixa um pouquinho a desejar não por falta de manobrabilidade não é pelo canhão ser mais ou menos como vocês viram pelo tanto de tiro que eu dei eu acho que era para ter derrubado aquele avião né mas esse foi o vídeo de hoje curta compartilha para chegar ao canal abraços valeu e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL